Agora vamos provar aqui um gelado filipino, do B roxo, ou seja, é um tubérculo, há muitos países asiáticos que costumam fazer muito disso, estamos a achar aqui, onde é que está ele, Amazon Dirty Ice Cream, o gelado sujo, go first, filipino ice cream, faro, aqui fica isto, take away, eat him, take away, desserts, dead meat, desserts, take away, take away, drinks, drinks, tubes, vai ver o gelado, vai ver o gelado, onde é que está o Dirty Ice Cream, onde é que eles meteram o gelado, que eu quero, do bai, ice cream scoops, from alo alo, aqui é o alo alo, full load, desserts, aquell beds e um spacer, tem que ter com o gelado espuma, um alo 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 vem lá, O que é bom? O bem? O que é bom? O que é o bem? 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 Mas não era bem-visto aqui. O que é o alo-alo? O que é o alo-alo? O que é o alo-alo? Este? É muito doce para ti. Sim. O que é o bem? Sim. Mas qual é que tu queres? Quem acha que é melhor para a gente? Batei de leite? B e Q B e Q Quais destes dois? B e Q É uma escolha boa Leite normal Ou leite de coco O que queres? Normal Normal Queres com creme? Não tenho que escolher De qualquer forma Não podes não querer Ok Alô alô Pode ser só assim Check out Final Final Sintes Por aqui as coisas Não é só assim Calma Não é só assim Não é só assim É claro É claro Vamos a ficar aqui com a Torre de Avalute Para se isto também quiserem Se eu vou achar Vou agarrar aqui o de baixo do Carvel Está pronto Está pronto Sinto e vinte e seis Sinto e vinte e seis Sinto e vinte e seis E agora? Tenta 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 Pega! 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 Me queres? Vamos a esperar aqui agora Pega! Pega! Começam o nosso lado? Não! Não sabes! Vamos ajudar-me a sair! Vamos para o nosso ladinho! Como é que tem que ter? Vamos aqui o nosso celular de Kevin Vamos OK Vamos a provar aqui o nosso nem se deslava Coisa deliciosa Já há um ponto de tempo a mesma coisa que está boa O que achas disso? É muito bom, não é? Acho que até a casa não queira ou não? Deu mal a pena? Não? Muito bom, não é? Agora parece que o vaso está cheio Vou comer aqui uma bela um gelado Vamos ir para os lados ali Bom, vou tirar aqui o meu nosso vidinho Bora Bom, agora vamos para a próxima Coisa Uau Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar Aqui na Ilha Terceira Os Nesbrelengues Havia um navio que foi para o mar O nome do navio era Bula de Chá O vento soprava a proa rompia No mar ninguém nos via O baleiro chegou O baleiro chegou por fim Trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar Voltaremos a ramar Depois de dias em alto mar Avistamos a baleia para caçar O capitão O capitão então gritou Não há como fracassar O baleiro chegou por fim Trazendo açúcar e um chá para mim Depois da caça acabar Voltaremos a ramar Voltaremos a ramar